Ainda não estou pronta. Meu fardo é muito pesado. Não se eu estiver na cidade. Volte logo. A forja estará pronta para o que precisar. Não posso fazer isso aqui. 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 Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. 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 Não estou pronta.